Olá a todos, o meu nome é Filipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mais Esporte, Mais Saúde. Hoje trago-vos uma sugestão para realizarem aí em casa um jogo todos em família. Vai ter uma parte prática e uma parte também aqui de bat expressão plástica, digamos assim. A ideia é que toda a gente participe quer na confecção deste jogo, quer depois mesmo a jogar o mesmo. Então o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de 6 círculos, eu utilizei em folhas, até eu utilizei folhas que já estavam escritas e apenas de um lado para rentabilizar. E vamos precisar de 6 círculos de cada cor, ou seja, 4 cores. Eu utilizei roxo, azul, cor de laranja e verde, vocês aí em casa podem pintar de acordo que quiserem. Ou então utilizar cartelinas, quem tiver e for mais fácil. Depois precisamos então de uma tesoura para fazer isto, fita cola, porque a ideia é então depois colarmos os nossos círculos ao chão para conseguirmos jogar. E também papeizinhos que vou colocar aqui no nosso saquinho, em que vão dizer para nós colocarmos, vão ter indicações para colocarmos mão direita em cada uma das cores, mão esquerda a mesma coisa e o mesmo para os pés. Certo? Então agora vamos preparar isto tudo, montar o jogo para nos divertirmos um bocadinho. Chamei aqui a minha companheira de jogo para se divertir comigo nesta atividade e então tenho aqui já o meu saquinho e para facilitar aqui um bocadinho o processo, vou pedir a alguém da produção que venha aqui juntar-se a nós para nos tirar então os papelinhos. Produção? Aqui está. Estás pronta? Sim. Pronta? Então vamos lá. Para mim agora. Pé esquerdo, azul. Agora para isso. Pé direita, azul. Tem que ir para o centro. Pé direita, azul. Pé direita, azul. Tem que ir para o centro. Pé direita, azul. Pé direita, azul, ave roto, colega. Pé esquerda e azul, castza. Ui! Para a Joana, pé esquerdo no laranja. Para a flipa, pé esquerdo no verde. Ai, meu direito! Para a Joana, pé direito no verde. Para a flipa, mão esquerda no laranja. Para a Joana, mão direita no roxo. Para a flipa, mão esquerda no verde. Para a Joana, pé direito no roxo. Flipa, pé esquerdo no roxo. Pé direito no azul. Pé direito no roxo. Já perdi! Como viram, este jogo é super divertido para realizarem em casa, todos em família. E pode incluir os mais novos na preparação do jogo. A cortar, a desenhar, a pintar com diferentes tintas. Com guachas, com aguarelas, lápis de cera. Ou então, utilizarem EVA, porque assim conseguem reutilizar no jogo. Porque as folhas são um bocadinho mais resistentes. Exatamente. E então, assim, podem se divertir aí em casa e fazer o jogo sempre que vocês quiserem. Da nossa parte, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir na nossa página do Facebook Mais Sport, Mais Saúde, Rio Maior. No nosso canal do Youtube e na nossa página do Instagram, Rio Maior Sport Center. Até lá, espero que se divirtam. Tchau! Tchau!